Beleza pessoal, então hoje passou alguns dias aí, eu não pude mais gravar videoaulas, voltando aqui a gravar então eu estava dando uma olhadinha aqui no que eu já tinha ensinado, tive que assistir minha última aula para ver o que tinha mostrado. Então o que eu fiz? Eu zerei aqui o nosso banco, zerei ele e estou compilando aqui de novo para a gente fazer os testes, vamos testar ele aqui no Android e no iPhone e depois a gente já vai dar continuidade, ok? Então vejam bem que, agora que eu vi uma coisa o meu fdquery aqui está desativado, então provavelmente ele não vai funcionar 100% já enviou para lá, vamos gravar aqui então de novo, neri, ok? E o e-mail, vídeo, aula neri, arroba gmail.com, ok? Vamos dar um ok aqui olha só, então vejo que está não cadastrado aqui, né? É que na verdade esse carinha nós vamos ter que tirar depois, esse show message ele está executando independente. Então olha só, eu vou sair daqui vamos fechar esse app aqui aliás, fechar não, deixa eu só finalizar ele, não eliminar ele e vamos rodar ele aqui novamente, tá? Vamos lá, rodamos ele aqui de novo e olha, vejo que não encontrou ah, beleza, então agora agora eu entendi o que aconteceu aqui, então vejo que por mais que eu e na verdade ele gravou, pessoal ele gravou, porém e como ele está fechado aqui tá, essas políticas aí é brava né, as caras de som, Deus que me perdoe então é o seguinte, agora eu ativei ele e e vamos rodar ele aqui nova, vejo que agora agora está aberto, então eles claro, o que a gente pode fazer é fazer essa essa programação manualmente, né? De qualquer forma deixa eu já eliminar esse cara aqui vamos fazer esse cara aqui e agora só vamos aguardar beleza? ó, beleza, não está acrastado vamos salvar o Nerizon de novo ok tudo no Android, né? e-mail, então está aqui Nerii arroba alguma coisa só para a gente só para a gente botar qualquer coisa aqui agora ok ok, então está lá o Nerii, né? cadastrou, beleza vamos fazer o seguinte agora vamos apagar esse cara aqui apaguei ele ah, perdão eu eliminei mas que diacho deixa eu rodar isso aqui de novo peraí eu só queria na verdade ter finalizado e aberto de novo para vocês verem que agora ele iria aparecer lá mas tudo bem vamos aguardar aqui de novo vou dar um pau beleza veio aqui vamos lá então Nerii, né? ok está aqui qualquer coisa no e-mail aqui beleza então, olha só está aqui ele vamos finalizar o programa não desinstalar e vamos abrir novamente aqui ele tá? ó, beleza então vejo que ele está cadastrado ou seja não pediu mais para fazer isso então agora eu vou instalar ele aqui no 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 iPhone para mostrar para vocês eu vou dar um pause e vou instalar beleza já estou aqui com ele instalado aqui no iPhone vamos então botar aqui então aqui vamos cadastrar ele aqui então fazer ele por aqui pelo iPhone mesmo Nerii aqui ok botamos qualquer coisa aqui no e-mail agora só para tá beleza vamos vamos fechar ele agora vamos abrir novamente ele e agora vocês vão ver que ele vai abrir ó, cadastrado ou seja, pessoal está funcionando perfeitamente aqui o Input Query para nós gravarmos no banco de dados tá certo? então resolvemos o problema tudo ok tudo mostrado para vocês agora essas mensagens aqui ó eu não preciso mais tá? essa mensagem que nós estávamos usando aqui ó não cadastrado aquelas coisas aqui a gente não precisa mais tá? vamos ignorar esse cara aqui só que agora o que nós temos que fazer pessoal? raciocinem comigo aqui vejam que nós temos o nosso app aqui está funcionando vamos supor que por algum motivo a pessoa quisesse a pessoa quisesse ah, botei o nome errado sei lá eu quero eu mudei o meu e-mail não é mais aquele e-mail o e-mail é da empresa agora estou com um outro enfim por algum motivo a pessoa quisesse mudar esse camarada como é que ele ia fazer? veja que nós não implementamos nada absolutamente nada aqui para que o cara pudesse alterar ou simplesmente ou simplesmente por exemplo o pessoal modificar a questão ou simplesmente visualizar o e-mail aqui o cara não tem nada que possa estar visualizando claro o que a gente poderia fazer? nós poderíamos tranquilamente vir aqui ah, vamos adicionar aqui por exemplo aqui mais um item aqui certo? onde aqui a gente poderia até acrescentar o e-mail por que não? vamos acrescentar aqui o e-mail por exemplo e aí a gente poderia acrescentar aqui mais esse cara aqui agora poderia ser o nosso e-mail esse listbox item 4 aqui vamos apagar o texto dele certo? e o texto dele poderia ser o e-mail então se a gente for aqui no bind aqui veja que nós temos aqui o seguinte nós temos aqui o listbox 4 né? veja quando a gente quando a gente não coloca os campos veja como fica mais complicado quando a gente não bota o nome listbox 2 listbox 4 então o certo seria sempre a gente estar colocando os nomes para ficar mais fácil então aqui eu gostaria então de visualizar esse e-mail que vai ser aqui um item aqui daqui um detail aqui certo? então aqui a gente poderia estar colocando o nosso e-mail agora onde é que está aqui a nossa consulta na verdade aqui eu não tenho nada no desktop né? porque ele aqui ele aqui está pegando do desktop né? basta você olhar aqui você vai ver que ele está pegando lá do desktop como eu eliminei lá do desktop então ele não tem absolutamente nada então claro a gente poderia vir aqui vou inventar um código vou botar aqui neri aqui e-mail neri arroba videoaulas ponto com certo? vou botar aqui qualquer coisa aqui agora só para e vamos e vamos deixa eu ver aqui na verdade aqui é eu não dei um novo registro perdão perdão aqui que eu tenho que botar um neri videoaulas neri arroba gmail ponto com e vamos gravar as alterações certo? então temos aqui isso aqui ok? vamos agora deixa eu só fechar esse cara aqui e abrir novamente aqui tá ele aqui né? então vamos agora abrir aqui o nosso conexão vamos fechar e abrir novamente e vamos ativar ele aqui ok? tá lá então pessoal agora tá perfeito isso aqui temos mais um campo né? aí pessoal aí tu vai ter que fazer como você achar que é mais adequado conforme a empresa quiser enfim mas está ali agora está ali os dados mas se o cara resolver alterar um deles como seria possível que seria possível fazer essa mudança então na próxima aula vamos tratar então essa parte da alteração tá ok? um grande abraço até mais e tchau tchau tchau